O Dedeo Pimbola, tem bola, tem balada 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 Você diz que dá na bola, você diz que dá na bola Põe na bola, na bola, você não dá O meu coco é de primeira, ralo o coco, quebra queixo, vivo o coco Zezinho, dormi na caruru Chega o setembro, olha o samba, remeleço, vinte e sete, som, corno e damião O meu coco é de embalada, de batuca, batucada Olha o coco na levada, meu irmão Pimbola, tem bola, tem balada 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 Sou brasileiro, sou nordeste, sou viola, manezinho, maraújo na levada do gansá Vivo o povo brasileiro que trabalha o ano inteiro na esperança do salário aumentar Pimbola, tem bola, tem balada 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 Você diz que dá na bola, você diz que dá na bola Põe na bola, na bola, você não dá O meu coco é de primeira Rala o coco, quebra queijo Vivo o coco, Zezinho, de rubinato Caruru, chegou setembro, olha o samba, remeleço, vinte e sete, som, corno e damião Oi, o meu coco é de embalada, de batuca, batucada Olha o coco na levada, meu irmão Pimbola, tem bola, tem balada 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 Sou brasileiro, sou noda, sou viola, manezinho, araújo na levada do gansato Vivo o povo brasileiro que trabalha o ano inteiro na esperança do salário aumentar Vivo o povo brasileiro que trabalha o ano inteiro na esperança do salário aumentar Vivo o povo brasileiro que trabalha o ano inteiro na esperança do salário aumentar Bimbola, bimbola, bimbolada, 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 bimbolada Legenda Adriana Zanotto